Agora eu converso com o Edinaldo, que também é dirigente da Portuguesa, 3x1 sobre o Operário se classificando. Foi uma grande partida, um clássico. A nossa equipe mostrou a força no nosso canto, mostrou que prevaleceu a vantagem, jogou muito bem, conseguimos fazer um grande tacar. A força que o nosso elenco tem, que é uma equipe, não é só com os jogadores, é 20 atletas aqui, de muita qualidade, e está merecendo essa, fazendo uma grande campanha, quem sabe aí se Deus quiser chegar na final. E o campo aqui ajudou bastante, o campo muito bom aqui de Zé Neco. Verdade, o campo aqui é bem tratado, apesar do tempo muito quente, a seca, que é a nossa região aqui passando, mas o campo dá uma condição muito boa para nós jogar.